Que tal aprender a fazer o toque duplo na conga dentro de um groove? Estilo esse. Fala galerinha, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico-percussionista e endorser da Tacto Percussão e hoje nós vamos falar sobre congas. Bom, primeiramente, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a executar um rolo de 9 nas congas, tá? Ontem eu postei um exercício do Charles Wilcox, um solo número 13, executando nas congas a parte técnica e hoje eu vou aplicar o resultado do toque duplo dentro de um groove, beleza? Mas antes, um recado, RAPIDEX, você quer aprender a ler a partitura do zero, aonde eu vou te ensinar a ler partitura, técnica de baquetas, praticamente tudo que nós vamos utilizar, principalmente nessa aula, e você vai conseguir ler e escrever as suas próprias partituras, link na descrição, curso Leitura Rítmica do Zero, por apenas R$ 57,00 parcelados, em até 6 vezes. E também tem o curso Pandeiro Fácil, aonde eu vou te ensinar a tocar mais de 60 grooves no pandeiro e o curso de Leitura Rítmica vem como bônus. Então, se você quiser adquirir também, link na descrição. São mais de 100 vídeos para vocês, hein, gente? Confere lá. O toque duplo, como vai ficar? Eu coloquei tudo em semicolcheia, tá? Aqui, então vai ser, o H é o heel, que é o punho, a F, finger, que é a ponta do dedo, na verdade é a forma utilizada nos métodos, tá? Nos métodos de KONG, geralmente é utilizado esse tipo de escrita. H, heel, F, finger, S, slap, e assim por diante. O é open. O primeiro tempo fica, heel, finger, slap, finger, heel, finger. Open, open, heel, finger, slap, finger. Aí vem o rolo de 9 no quarto tempo. Então vai ser, vamos supor a semicolcheia, seria isso aqui. Certo? Então nós vamos subdividir a semicolcheia em fusa. Então vai ficar, 2, 4, 6, 8, 9, o 9 vai para o abafado, ok? Então, aí, isso que vai acontecer. Nós vamos mudar a mão, vai cair com a mão direita abafando, e o slap vai cair na mão esquerda. Por quê? Isso também vai, ah, por quê? Isso também vai te ajudar na questão da independência, em tocar com as duas mãos, tá? Esse que é o objetivo desse estudo. Então, vamos lá. Esse aqui é um groove simples, né? Conhecido como tumba ou marcha. Apenas isso. Só que a ideia é eu acrescentar esse rolo de 9 no final. Beleza? Então, bora para os exercícios. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.